Não é melhor contratar uma empresa de consultoria e esquecer esse assunto? Tudo bem, você pode contratar uma empresa de consultoria e esquecer esse assunto Mas o que ela vai fazer pra você? Um troço ridículo que é tirar a licença, a dispensa Que é preencher um formulário na web Aí você pensa assim, porra, tu vai pagar 1.500 reais Mais caro do que o curso, do que o meu curso Vai pagar 1.500 reais pro cara preencher um formulário na web Pra você, um formulário com nome, endereço, CPF, CNPJ Todo mês ela vai mandar o CICI e o SFUST Eu não tô dizendo que não é pra contratar Eu tenho amigos que tem Eu nunca tive, eu, Alan, nunca tive Mas digo pra você, precisava até? Eu precisava Acho necessário? Não O provedor grande, eu sugiro que tenha? Sugiro Provedor pequeno Pequeno, pequeno, você que tá aí me assistindo Que vai começar o provedor agora Eu não contrataria Então toda a minha consultoria, ela é voltada pra que você ganhe grana Então eu não posso, desde o início, chegar pra você E falar assim, cara, comece a gastar 500 reais por mês Numa consultoria regulatória Você não ganhou um real ainda Já gasta 500 por mês numa consultoria regulatória Então assim, eu não posso chegar pra você e falar isso Então 500 por mês eu não quero que você gaste 300 por mês eu não quero que você gaste Por quê? Porque você tá começando Daqui a um ano, quando você tiver com 300 clientes 500 clientes Quiser gastar aqui 300 por mês, 500 por mês Tudo bem Aí você pode gastar Mas você tá começando do zero Não gasta Porque esse dinheiro vai fazer falta Ainda mais em provedor de internet Que precisa de dinheiro o tempo inteiro Então gente, a consultoria regulatória não vai dar isso